Jonas Donizete, muito obrigado por atender a Band News FM, eu já começo essa entrevista perguntando sobre expectativa, quais são as angústias dos prefeitos, o que o senhor tem ouvido dos seus colegas e quais as ações da Frente Nacional em relação à vacina, para garantir que essa vacina chegue também às cidades dos mais longínquos rincões do nosso país. Muito boa noite, obrigado por atender a Band News. Boa noite, Ivan, boa noite, Sheila, boa noite aos ouvintes da Band News. Olha, a expectativa é muito positiva, eu acho que é um dia que todos estávamos aguardando. A apresentação do, acho que é Gilmar o nome dele, que é o gerente farmacêutico da Anvisa, foi muito esclarecedora, eu acompanhei boa parte dela. Ele mostrou o tempo que outras agências do mundo demoraram para aprovar, Reino Unido quatro meses, mais curto foi nos Estados Unidos, foi um mês. E a Anvisa aprovou em alguns dias, porque na verdade a gente estava com aquela expectativa de registro, mas o registro aconteceu muito recentemente. E ele também disse que é uma coisa histórica, nunca nós tivemos um registro emergencial de uma vacina no Brasil. Então eu acredito que a Anvisa cumpriu a parte dela. Acho importante a gente falar isso, porque senão a gente ficou aquela ideia de morosidade na cabeça, mas ela foi a agência que em tempo mais rápido aprovou o uso emergencial da vacina. E o que você falou, Ivan, a gente lamenta essa disputa política, que a gente percebe claramente acontecendo, com personalidades bem distintas, mas complexas. Eu acho que o governador João Dória tem o mérito dele de ter buscado a vacina no governo de São Paulo, mas eu estou postando daqui a pouco nas redes até um discurso do ex-governador Mário Covas, porque ele fala que é obrigação de São Paulo fazer as coisas pelo Brasil, né? São Paulo não seria o que é hoje se não fosse o Brasil. Então a gente espera, você perguntou sobre os prefeitos, nós estamos preparados. Eu tive uma reunião com o ministro, uma reunião que teve grande repercussão nacional. Há 130 maiores cidades do Brasil, todas se colocaram prontas para vacinar, com insumos, com seringa, com profissionais. E eu acredito que quando começar, o Brasil pode mostrar para o mundo algo que é quase que único, que é toda essa rede básica de saúde que nós temos, são mais de 5 mil postos. É claro, tem problemas, tem dificuldades. Eu acabei de ter uma reunião agora à tarde para o videoconferência com o prefeito de Manaus, oferecendo solidariedade, ajuda, mas a boa notícia para a população de forma geral é que os prefeitos, as prefeituras, as cidades, estão preparadas para a vacinação. Desculpa, Sheila. Preparada no sentido, inclusive, porque eu li recentemente alguns questionamentos sobre seringas, agulhas, são mais de 400 cidades que fazem parte da Frente Nacional de Prefeitos. O senhor diz, preparada nesse sentido também, de ter insumos, de ter material para poder vacinar todas essas cidades? Sim, principalmente isso. São 412 cidades, são cidades com mais de 80 mil habitantes. Eu estou no segundo mandato da presidência, vou até maio, depois deve ter uma nova eleição, porque o nosso estatuto preconiza que só prefeitos no exercício do cargo podem ser presidente. Eu deixei a prefeitura de Campinas agora em dezembro último. Tive dois mandatos à frente da prefeitura. E é justamente nesse sentido, sim, que a gente está falando, no sentido de seringas, agulhas. Algumas vão usar seringas e agulhas que estão estocadas para outras vacinações. Mas existe o compromisso do Ministério, o Ministério comprou um estoque regulador de 30 milhões de seringas e repor as seringas que forem necessárias para o futuro. Sr. Jonas, eu queria saber se os prefeitos já têm ideia exata do volume de doses que vão receber do Ministério da Saúde. Eu pergunto isso até porque o Ministério da Saúde, até o final dessa semana, da semana que terminou, trabalhava com uma projeção de ter 8 milhões de doses, considerando 2 milhões de doses que viriam da Índia, que seriam as doses da Universidade de Oxford, AstraZeneca. Não teremos esses 2 milhões de doses para iniciar essa campanha de vacinação à nacional na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, conforme projeta o Ministério da Saúde. Ou seja, temos 6 milhões de doses, que são essas do Instituto Butantan. Isso já foi informado aos prefeitos ou já foi informado aos secretários estaduais de saúde, aos governadores, para que, então, essa distribuição seja feita entre os municípios? Olha, Sheila, a informação que nós temos é direta do ministro, que será uma distribuição proporcional ao número de habitantes do Brasil e de cada cidade. Por exemplo, esses 6 milhões, dessas 6 milhões de doses, é preciso clarecer para a população o seguinte, o prefeito, quando receber a prefeitura, vai ter que separar dois lotes. Vamos imaginar que se receba 10 mil vacinas, separa 5 mil, aplica em 5 mil pessoas, e depois o segundo lote de 5 mil será aplicado depois de 21 dias naquelas mesmas pessoas. A Coronavac, o intervalo de tempo dela é menor do que a AstraZeneca. É 21 dias, a AstraZeneca é 3 meses. São 3 meses. Então, a proporcionalidade está muito ligada à questão da população. Eu acredito que, nesse momento, será o suficiente, se for, para vacinar os profissionais de saúde da linha de frente. Realmente, a gente está falando de uma quantidade importante, são 6 milhões, mas que cai para 3 milhões de pessoas. Num país de 230 milhões de habitantes, são poucas pessoas. Mas, algo muito importante é que a gente vacine os profissionais da área de saúde por duas questões. Primeiro, a parte prática mesmo, de ter o profissional trabalhando sem o risco da doença. Segundo, é que os profissionais estão muito esgotados também na parte psicológica, por tudo que tem acontecido aí desde março, quando começou a pandemia. Ou seja, essa diretriz deve ser seguida por praticamente todos os prefeitos de priorizar os profissionais de saúde, o que significa que, muito possivelmente, nesse primeiro momento, não seja possível atender a população mais idosa dos estados? É, se não vier as 2 milhões da Índia, eu acredito que não dá para incluir, porque as 2 milhões da Índia, embora sejam só 2 milhões, mas serão para 2 milhões de pessoas, entendeu? Elas não serão divididas em duas doses, porque, como o prazo é 3 meses, dá tempo de chegar a uma outra remessa. O ministro disse hoje que ele pretende manter o prazo aí de quarta-feira, ele explicou a questão contratual e relacional com a Índia, e ele falou mais ou menos o que eu esperava. Parece que a Índia colocou no contrato para vender para o Brasil, dia 16 mesmo, de janeiro, só que, você imagina, por exemplo, se a gente estivesse começando aqui no Brasil e, antes de vacinar a nossa população, a gente vendesse para outro país a vacina. Você imagina como isso seria recebido? Então, desde o primeiro momento, eu imaginei que não era nada de questão de voo, de avião, de logística, que era uma questão diplomática entre os dois países. E o ministro externou isso hoje mesmo, na entrevista coletiva que ele deu hoje à tarde. Eu acredito que, se não tiver essas duas milhões, vai ficar restrito só a Univision. Só, que eu digo, é importante demais, mas não haverá como vacinar mais pessoas, além do que os profissionais. Mesmo assim, eu tenho dúvida se nós chegaremos aos 100% dos profissionais de saúde. Sim, é o que a gente tem dito aqui, melhor uma dose que nenhuma, né? Então, não tem dúvida de que qualquer volume que fosse já seria muito bem-vindo, né? A gente faz esse tipo de pergunta porque há muitos idosos que escrevem pra cá e querem saber quando eu serei vacinado, já posso ir. Não, minha gente, não é momento de imposto de saúde ainda, não é assim que a coisa vai funcionar. De todo modo, doutor, os prefeitos têm autonomia pra fazer diferente, se quiserem, por exemplo, vacinar um asilo especificamente, ou aqueles idosos que estão em determinado asilo, em vez de, em detrimento de um grupo de profissionais de saúde que estariam em tese na frente, o prefeito pode fazer isso? Pode. Dentro dessa pergunta que você falou, pode. Porque os idosos que estão em instituição de longa permanência, os asilos, eles também são público-alvo dessa primeira vacinação. Então, se o prefeito decidir, por exemplo, eu vou vacinar metade dos meus trabalhadores de saúde e vou vacinar as pessoas idosas das instituições, ele pode sim estar dentro do que é previsto pelo Ministério da Saúde. Existe uma maleabilidade aí da decisão. Isso é importante, né? Porque a gente viu uma discussão muito grande em relação a essa questão da autonomia de prefeitos e governadores. Existem muitas pessoas, né, prefeito, que desvirtuam ali o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse é um discurso usado pelo próprio governo. Na verdade, pelo governo não, mas pelo presidente Bolsonaro, de que o Supremo me tirou o direito de agir e tal. Na verdade, não é bem isso, né? Na verdade, o que o Supremo garantiu é também a autonomia dos estados e dos municípios para tomar esse tipo de decisão. Aliás, o senhor considera que esse tipo de autonomia pode ajudar a distribuir melhor essas poucas doses, mas importantes doses que serão encaminhadas aos municípios menores? Olha, Ivan, o Brasil, ele é um continente, né? Quando a gente fala de Brasil, nessa reunião que eu te falei, o prefeito de Foz do Iguaçu pediu a palavra e ele pediu vacina para brasileiros que moram do lado do Paraguai, do outro lado da fronteira, mas que tem a vida deles em Foz do Iguaçu. Então, a gente está falando de um universo, assim, de possibilidades muito, muito numerosas, né? E eu acho que essas decisões vão ter que ser tomadas aí no dia a dia. Por isso que a Frente Nacional de Prefeitos a gente estabeleceu uma comissão. Um prefeito de cada região geográfica do país, sul, norte, e mais a minha presença como presidente da frente e diretamente com o ministro, para a gente resolver as coisinhas do dia a dia que possam surgir com relação à vacinação. É claro que esses locais, assim, mais longínquos terão mais dificuldades, né? Eu falava com o prefeito de Manaus, ele me dizia, Manaus tem 62 municípios, né? E Manaus está isolado, está com um decreto lá de isolamento e uma série de coisas que o prefeito me disse que não concorda com essa atitude porque o isolamento acabou favorecendo por essa questão aí da falta do oxigênio. E tem municípios que são dias e dias de barco, né? Então vai ter que ter toda uma estrutura especial, mas nós temos também aí as forças armadas que poderão ser utilizadas para atingir aí esses locais mais distantes. O senhor citou aí a questão do oxigênio, isso foi falado também entre os prefeitos aí que compõem a Frente Nacional? Há um balanço sobre a situação desses municípios que fazem parte da Frente Nacional dos prefeitos em relação a estoque de oxigênio? Olha, eu não vi outros problemas que não fosse Manaus. Manaus teve uma convulsão de fatores muito complicada, né? Manaus está com um problema político muito sério, com o governador lá passando por processos complicados, né? Teve uma troca de poder na prefeitura de oposição, de situação para oposição, né? O prefeito que entrou é uma pessoa muito determinada, ele falou comigo aí que está... Ele foi um governador temporário, né? No passado. Quando ele assumiu, teve greve de polícia. Então é uma pessoa que, embora seja prefeito pela primeira vez, ele tem aí, está acostumado a enfrentar situações difíceis. Mas eu não tenho conhecimento de outras localidades que estão com essa falta de oxigênio. O que a gente sabe é que a gravidade da doença está se deslocando para o Pará. E o que influencia muito é o inverno, que na verdade não é inverno de baixa temperatura. No norte, a temperatura é sempre alta. é o problema da umidade do ar, que agrava doenças pulmonares e que, no caso desse vírus, também tem se mostrado aí um complicador a umidade do ar. Para a gente encerrar, senhor Jonas, é importante ressaltar aqui o que eu falei agora há pouquinho, né? Que não adianta a população seguir agora para um posto de saúde, para a unidade básica de saúde, pedindo a sua dose de vacina. Como é que serão, em linhas gerais, né? Isso pode variar, depender do município e do estado, mas em linhas gerais, como se dará o contato com aquelas pessoas que vão receber a dose da vacina para evitar, inclusive, que as pessoas sigam atrás da sua dose, né? Se as pessoas estão no grupo prioritário, corre o risco de a pessoa ir lá no posto de saúde, né? Para evitar que isso aconteça, como será o contato informando que determinada pessoa vai receber a dose dessa vacina? Olha, Sheila, as cidades, elas estão se mobilizando, principalmente essas cidades que a gente representa, né? A Frente Nacional, nós representamos aí mais de 60% da população, cada qual fazendo o seu anúncio. Aqui em Campinas, de onde eu estou falando agora, o atual prefeito, Dário Saad, já fez um anúncio essa semana, que serão cinco pontos de vacinação e prioridade para profissionais de saúde, não só aqueles que trabalham no hospital, mas aqueles profissionais que também vão até clínicas de idosos, né? Para poder resguardar a parte da saúde deles também. Então, não há nem do que se falar das pessoas, como você disse, se locomoverem agora. Eu acho que elas devem localmente acompanharem as informações dos seus municípios, né? para poder estar informadas sobre essa questão da vacinação. Uma outra coisa que eu aproveitei para orientar os prefeitos, a gente está vendo os Estados Unidos pegar a Desneilândia, a Inglaterra, campos de futebol, estádio de futebol. Eu estava assistindo um jogo, acho que semana passada, do Corinthians e do Fluminense, e vim falar que o presidente do Corinthians ofereceu estádio. Isso tudo, a gente precisa explicar. os Estados Unidos, a Inglaterra, eles não têm unidades básicas de saúde, não existe. O Brasil tem 5 mil, Campinas tem cerca de 80, então a população já sabe tal bairro aonde que ela é atendida, entendeu? Para que que você vai, se você já tem um lugar fisicamente adequado, tem geladeira para manter a vacina, para que que você vai levar para um lugar que precisa de montar toda uma estrutura, então não é o caso da gente ficar copiando essas questões que estão sendo feitas em outros países, entendeu? Eu sei que o prefeito ache necessário também, é uma coisa que varia aí de decisão local, mas eu diria para você que o Brasil não tem necessidade disso. É por isso que, por exemplo, o Unidos está tendo essa dificuldade de vacinação por dois motivos, primeiro que a população americana sempre foi resistente à vacina, qualquer tipo, a vacina do sarampo, o presidente Obama precisou tomar a vacina na frente da televisão para ver se as pessoas iam se vacinar, nós não tínhamos esse problema aqui, até então, agora a gente pode ter um pouco também, mas a gente tem toda uma rede que funciona, o próprio ministro falou hoje à tarde, quando a gente tiver a vacina, muito provavelmente a gente tem a capacidade de vacinar um milhão de pessoas por dia, se a gente tem capacidade de vacinar um milhão por dia e temos 230, a gente acabaria com a vacinação até novembro, levando em conta que crianças não devem ser vacinadas, então nós devemos excluir dessa população aí de 230 milhões, crianças, eu não sei te dizer qual a idade que vai ser referência para ter a linha de corte, mas muito provavelmente já é uma decisão relativamente de consenso que criança ela tem uma imunidade natural aí a essa doença, graças a Deus. Sr. Jonas Donizete, presidente da Frente Nacional de Prefeitos, muito obrigada pela entrevista, certamente manteremos contato aí nos próximos dias com esse início da campanha de vacinação em todo o país na quarta-feira a partir das 10 horas da manhã. Obrigada pela entrevista, pela atenção com o ouvinte da Band News FM e um bom restante de domingo. Até mais. Boa noite, Zan, boa noite, Sheila, obrigado a Band News. Boa noite, Boa noite, Boa noite,